Um homem de 34 anos, ele foi preso depois de cometer o crime de roubo e agredir a vítima. É, uai, o caso foi registrado em Central de Minas. O detalhe que chamou a atenção da polícia nessa ocorrência é que o criminoso utilizava tornozeleira eletrônica e ainda ele mordeu a orelha da vítima, mordeu a orelha da vítima. O cabo Diego Moreira participou da ocorrência e vai contar detalhes aqui. Foi ele pra falar, Jarão? A polícia militar de Central de Minas foi acionada pela vítima, que nos relatou que o autor tentou entrar em sua residência pela porta da sugerente. Não conseguindo, circulou pelo fundo, tentou entrar também não obtendo êxito. Subiu ao telhado, adentrou na residência, entrou em luta corporal com a vítima, causando lesões por mordedura na cabeça, no pescoço e no braço, evadindo logo em seguida. De posse dessas informações, foi feito o rastreamento e o autor foi localizado próximo à residência da vítima, sendo este preso e conduzido à delegacia de Mantena, onde foi feito o flagrante pelo delegado que estava implantado.